Aaaaaaaaaaaarac Eiaii? Estamos aqui novamente com o nosso chefe gato Vocês pediram, ta de volta, muster Caretor, modelinho, saltense A característica mais importante Meu nome é Leo Conral, sou chefe de cozinha Vou estar mostrando para vocês hoje a comida mexicana E ele vai ensinar a gente fazer... tacos. Mário? O que aconteceu com o feijão, Beto? O que aconteceu com o feijão? Não sei o que aconteceu com o feijão. Tinha que comprar feijão. Tinha, né? Por que a gente deixou o chefe na mão aqui sem feijão, velho? Porque a gente deixou pro Teco comprar as ingredientes. Mentira! Olha que cuzão, velho. Então a gente vai fazer sem feijão. Vamos fazer feijão. Fica mais mexicano, né? O feijão na verdade é uma inserção texana. Vou estar usando azeite de oliva, cebola, pimentão, aqui eu fiz uma mistura de coentro, salsinha e cebolinha, pimenta, dedo de moça, alho, tomate, carne. Separado eu tenho o queijo cheddar, cebola roxa e alface americana, mas que a gente só vai usar no final, que é um complemento. E eu pensei em uma coisa diferente, acho que vocês vão gostar também. A gente vai, põe mais lá no final. Vamos começar então. Azeitinho, uma panela. Uma boa talagada, eu diria. Cebola. Muita cebola. Deixou tudo picado já, o que a gente vai fazer? Vamos conversar, falar. Come coentro, come coentro. Fala um pouquinho do médico. Um parênteses, um parênteses. Esse negocinho aqui, essa massinha de taco, eu paguei acho que 30 reais num pacotinho que não tem nem 100 gramas de massa de milho. Esse taco aqui, que você vê em filmes e séries, os americanos comendo, faz sucesso né? Faz sucesso, é bacana, é crocante, mas essa aqui não é a original mexicana, a mexicana é a molinha. É tipo um desses pão folha, uma rodelinha, esse aqui é tipo uma massinha de milho frito, padrão americano, já nesse formatinho. É isso cara, é isso. Vamos fazer o taco americano. O taco é antigo né cara, o taco é antes da colonização espanhola né cara. Porque diz a lenda, aí é comida né, comida sendo passada, a coisa não é escrita e tal. Mas dizem que foi uma comida criada para alimentar os camponeses e tal, e o pessoal que trabalhava na roça daquela era. Por quê? Porque é fácil de carregar e fácil de comer. Fácil de carregar? É, é fácil de transportar. Imagina que o original que ele falou era uma trouxinha. É uma trouxinha. É uma trouxinha, entendeu? Então, aí você faz uma trouxinha de comida e leva a trouxinha de comida, entendeu? É fácil de transportar e fácil de comer no sujaman. Não foi um teste? É. Você podia pegar um taco e... Pegar ó... Pegar um ônibus. Um ônibus, dois metrô, quero ver como vai ficar sua mochila depois do final da estação. E agora, sabe o que a gente podia fazer? Como que você acha de colocar uma cerveja aqui dentro? Porra, cara. Cerveja e bacon sempre, né? Sempre, né? Legal. Ó, cara, eu tô com a camiseta do Chapi hoje, velho. Intencional o filme Chapi. Você tá recebendo por fora? Eu não tô sabendo, é isso? Não, não, cara. Você tá falando propaganda aí pra Sony Pictures? Não, não, não. Na verdade, eu só tô falando que eu tô com essa camiseta porque as pessoas vão falar, nossa, como a camiseta do Tec tá curta, dá pra ver peitinho e tal. Eu acho que não é a camiseta que tá curta. É a camiseta que tá curta, velho. Eu tô magro, até eu emagreci, ó. Fica de lado, fica de lado. Eu emagreci, velho. Fica de lado. A cocô aqui. Eu coloquei meia long neck, gente. Só pra... Aí é legal, velho. Creme de cebola. Eu vou colocar, mas eu vou diluir ele um pouco. Pra diluir. Tem água? Vamos usar cerveja também? Vamos, vamos. E um pouquinho de cerveja só pra mexer. É só pra diluir, pra não ficar aqueles pedacinhos, né? Abacate. Abacate. A base, né? Abacate, você pode comprar abacatão ou... Abacatinho. Se você achar abacatinho. Porque o ideal é que seja abacate bem maduro. Esse aqui tá bem maduro. E esse aqui é orgânico. Como você sabe que tá bem maduro? O que você sente aqui? Você aperta de levinho e você sente ela... Porque abacate é uma fruta que ela sempre tá verde, velho. Não sei se ela tá madura. Não. Mas você sente ela na textura. Você pega essa aí. Mas é fofa. Então eu tenho outra. Pra vocês que são virgens em abacate, tem que apertar o abacate. E essa aqui, pequenininha, ela é assim porque ela é orgânica. Ah, é verdade. Só que isso aqui é da plantação da minha tia. Minha tia tem um abacate. Pô, isso aqui parece um chuchu, velho. Você corta o abacate no meio. Longitudinalmente. Tira o caroço. Já tirei. E com uma colher você... Maravilha, cara. Tira todo o miolinho. A gente já fez guacamole, né? Guacamole do Carmen San Diego, velho. É. Gosto com o gameplay. Dá uma passada lá e assiste. Bem legal. Aí tem salsinha, cebolinha e coentro. Pode misturar um pouquinho. Metade? Metade, pode. Já comi puro. Aí tá bom. Tá bom. E quanto de limão você coloca? A... Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui... Aqui se... Um suco de limão, isso. Aqui a gente tem suco de três limões. Um limão, dois limões. Três limões. Quatro limões. Meio limão. 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 Bom, aqui eu já vou começar a mexer em... Tempero, né? Sal, pimenta. Pimenta, sempre pra finalizar, só o reino, tá? Só pra dar uma corrigida mesmo. E o cominho... Comida mexicana sem cominha não é comida mexicana. Tem que ter. É, vamos ver? Vamos ver? E a gente vai ver o quê? O que vocês querem beber? Cara, tem sapo diferente, cara. Algo inusitado. Algo inusitado. Já tem cerveja na carne. Não pode ser cerveja. Bom, vamos pensar em México, então. México. Chaves? Ohhhh. Isso, isso, isso. Me lembra quando a gente assistia Chaves que tinha Tienda Del Chavo? Sim, o suco de groselha que era de tamarim. Isso. O sabor de laranja. Era suco de uma coisa, aparecia de outra e tinha outro sabor. A gente vai colocar, primeiro, o suco de limão. Na verdade, aí tem dois limões. Mas a preparação é um limão por... A gente tem um que é uns 500 ml mais ou menos. É, acho que sim. Acho que um limão a cada... Pra ter bastante limão tem que ter um toque cívico. Tá, cara. Então, vamos colocar os limões. A gente pega a groselha. Vamos ver. Entendeu? Pode pôr, pode pôr. Aí, agora mexe. Aí, cara. Pô, com o gengibre é inusitado, hein? O suco tá pronto, o suco do Chaves. E agora, a montagem. A ideia, na verdade, é montar por camada, né? A gente põe a carne. A guacamole. O meu pode ser 100? Tô salivado. Mas eu não gosto. Porra, toda receita. O meu pode ser 100 tal coisa. Prova, cara. Prova. Mas eu comecei comendo... Abacaxi é um negócio que é tipo banana. O cheddar vai ter que comer. É tipo banana. Vai ter que comer. Vai ter que comer. Bom, eu coloquei o cheddar picadinho. Um pouquinho de cebola roxa, fica legal. Esse cheddar também pode ser um creme de cheddar. Pode, fica muito bacana. Derrete ele com um pouco de leite? Creme de leite, acho que é melhor. Só um pouquinho de alface. Só pra fingir que é saudável. Sim. Não vai querer ser alface também, né? Cara, eu como até uma alface, mas sem guacamole. Bonito! E esse é o nosso taco. Viva! Obrigado pelo convite, gente. Valeu! E aí. Muito bom. Bom, né? Gostoso, cara. O gengibre é muito foda. Vamos lá, provar. É legal que o gengibre deu uma quebrada também no doce da groselha, né? Sim. É. E você percebe também a... Oh, queimou a margada, velho! Que isso? O que você tá fazendo aqui? É muito foda, meu porra. Tá bem gostoso, velho. É, ó. Tá muito bom. Gostar, não? A mongona suja dele. Cara, valeu. Obrigado por ser vindo, velho. Obrigado. Valeu da receita, muito boa. Cara, eu que agradeço. Foda. Obrigado pelo convite aí. Até com o guacamole. Deu certo? Cabelo! É isso. Faça em casa também. Mande fotos pra nós usando a hashtag Meus Feitos no Instagram. Isso aí. Siga a gente no Instagram. Isso aí. Nossos Instagrams pessoais, tá aqui. Sim. O do Leo Conral, tá aqui embaixo também o link. O link não, o... O avatar, imagina. O usuário dele, Leo Conral. O avatar. O nickname. O nickname. O nickname. O nickname. Do WCQ. É? Que coisa, né? O nickname. 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 O nickname.